Maravilhosas e meus maravilhosos, tudo bom com vocês, gente? Espero que sim. O vídeo de hoje vai ser compra do mês, já fui no mercado, já comprei tudo, já engenizei tudo e tá tudo aqui organizado na mesa, pra eu estar mostrando pra vocês, tá, gente? Deixa eu só falar uma coisinha pra vocês antes que eu comece e mostrar as coisas pra vocês. Gente, eu vou estar fazendo assim agora, tá bom? Eu vou estar mostrando as compras que eu comprei já em casa, porque nós estamos ainda no meio de uma pandemia, né? Infelizmente, ainda não acabou isso, né? Tá melhor, mas não acabou. Então, ainda estamos vivendo uma pandemia. Então, pra mim ser mais rápida e objetiva no mercado, eu prefiro chegar, já comprar tudo, chegar em casa, limpar e organizar e mostrar pra vocês aqui. Por quê? Porque eu levo meu filho pro mercado, gente. Então, pra mim não ficar muito tempo lá, perdendo tempo gravando, porque vocês sabem que demora, né? Pra gravar demora, não é tão rápido assim. Então, pra não expor o Tales mais risco do que ele já pode estar correndo na rua, eu vou fazer assim agora, tá bom? Até esse vírus infeliz ir embora. E alguns de vocês, aliás, uma pessoa comentou assim, não vejo necessidade de levar a criança pro mercado, é irresponsabilidade de vocês, porque só não vai um. Por quê, gente? A rua que eu moro é muito alta, muito alta. O Uber não me deixa na porta da minha casa. O Uber me deixa lá embaixo, na esquina. Então, quando eu e o Jean vamos no mercado, o que acontece? O rapaz do Uber me deixa na esquina. Eu fico lá com o Tales e com as compras no chão. E o Jean vai subindo o morro com as coisas, sabe? Com as compras. Então, tem que ter dois. Um pra subir com as compras e o outro pra apachorar as compras. Por isso que tem que ir nós dois. Gente, é coisas que eu não tenho que estar dando explicação. Mas, como pessoas não sabem, né, o que acontece na vida da gente e vem falar, questionar, coisas que não vivem, eu tenho que vir aqui e explicar pra vocês o porquê que eu tenho que levar o meu filho pro mercado, tá bom? Não tenho com quem deixe o Tales, não tenho ninguém aqui que eu posso deixar o meu filho. E segundo, eu tenho que ir pro mercado porque eu tenho que achar as compras lá embaixo pro Jean ir subindo com bolsa, com bolsa, tá bom, meus amores? Não tô sendo ignorante com ninguém, apenas tô explicando pra quando vir outra pessoa. Ah, mas por que leva o bebê pro mercado? Ah, mas por que não deixa? Porque eu não tenho com quem deixar. E eu também tenho que ir porque eu tenho que achar as bolsas, tá bom? Então, é isso. Agora eu vou virar a câmera e vou mostrar tudo que eu comprei no mercado. Gente, eu vou começar mostrando aqui primeiramente as misturas e os legumes, tá bom? Então, eu vou começar mostrando aqui. Então, aqui temos carne, né? O Jean comprou essa picanha aqui pra gente fazer churrasco. Ó, o telefone não quer focar, né? Pronto, deu 26 e pouca. Uns peitos de frango e esses cortes de frango aqui congelados, que também já vem temperados, gente. É, a gente tá comprando agora carne assim, pouquinha. A gente compra na semana e conforme vai acabando, a gente vai repondo, né? Porque não tem necessidade só pra duas pessoas comprar muita mistura. E de legumes, gente, compramos só batatinha, tomate, cenoura e cebola, tá bom? Mas falta comprar ainda algumas coisas. Jean, depois dessa ali do Norte Fruit, vai comprar. Agora aqui na mesa, ó, tá o restante das nossas compras. Vou tá mostrando aqui por trás pra vocês. Ó, comprei tudo de quatro, tá gente? Gente, então aqui tem dois feijão carioca e dois preto. Aqui eu tenho três arroz parbolizado, dessa marca aqui, carreteiro. E um branco, um arroz branco. Quatro quilos de açúcar. Comprei um café. Já tem um fechado lá no, aqui no armário, então eu comprei mais um café. Três cuscuz, né? Três focão, na verdade, mas é cuscuz. E aqui em casa também já tem um fechado. E aqui embaixo tem dois quilos de tapioca, de massa de tapioca, né? Tem aqui que é um quilo e tem aqui embaixo também que é outro quilo. Aqui também comprei dois molhos de tomate. Dois pão integral. Dois biscoitos recheados, porque eu gosto de comer esses biscoitinhos assim. Comprei esse macarrão, gente, que eu quero fazer uma receita. Esse macarrão ninho. E aqui embaixo tem um rapidez. Comprei também salame, né? Pra me inaugurar a minha petisqueira. E também um macarrão, porque aqui em casa já tem macarrão. É, refrigerantezinho do pequeno. Quatro refrigerantes do pequeno. Aqui embaixo eu tenho milho, ali embaixo eu tenho dueto. Aqui tem um aquitute, que eu amo comer esse aqui com cuscuz, gente. Sou apaixonada. E aqui também tem outro dueto, de milho e ervilha. Na verdade, ali é uma seleta de legumes, gente. Também comprei três caixinhas de creme de leite. Um requeijão. Aqui é que nó, sabe, gente? De carne, de frango, de feijão, enfim. Também comprei quatro miojo. Castanha de caju. Amendoim. Comprei também damasco. Damasco seco. E uva. Aqui, gente, também eu comprei esse queijo aqui. Acho que é queijo gongonzola, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui o nome direitinho. Pera aí. Ah, não, gente. É queijo tipo provolone. Tô ficando maluca. Tirei aqui, né? Tentei tirar, na verdade. É uma... Uma manteiga. Duas barras de chocolate. Gente, isso aqui é dos deuses. Pelo amor de Deus, é tão gostoso isso aqui. Que é crocante, sabe? Tem aqui, ó. Ao leite com flocos. Gente, é maravilhoso. Eu sou apaixonada. Se deixar eu como um negócio desse todinho. Não como devido talis, né? Mas eu fico comendo assim durante o dia. Também comprei um Doritos. Aqui tem ovos. E biscoito, gente. Biscoito doce, ó. Pão de mel. Bolacha creme crack. E esse biscoito aqui. Esse passatempo de leite. Meu telefone hoje tá... Não tá conseguindo focar. E aqui na caixa, gente. Tá produto de limpeza. Ó. Eu comprei dois Bombril. Eu tava sem nenhum aqui em casa. Comprei esse veja aqui multiuso, ó. Que ele tem álcool. Então, pra passar no chão vai ser maravilhoso, né? Também comprei esse outro veja aqui multiuso. Comprei vários, vários, vários até gente. Gente, eu particularmente não gosto muito desse detergente, não. Porque eu acho que ele não espuma muito, gente. Mas lá no açaí tava 95. Então, eu tive que trazer, né? Que tava muito barato. Também comprei um creme da Scala pra mim, ó. Ai, tá pesado. Bom, ele é 12 em 1. Acho que é a primeira vez que eu uso um creme desse. Ouvi falar que é muito bom. E aqui é um papel toalha. Tava 2 reais, gente. 2 reais esse papel aqui. Achei muito barato. Então, foram essas nossas compras. Graças a Deus, né? Porque a honra é dele. Ele permite a gente comprar o nosso pão de cada dia. Agora eu vou mostrar pra vocês o valor, gente. Ó, gente. Deu esse valor aí, ó. 328,50 centavos. Eu achei que foi um bom preço. Pela quantidade de coisa que a gente comprou. Então, eu achei que foi um bom preço. Foi o vídeo, gente. Essas foram as nossas comprinhas do mês de julho. Eu achei que trouxe bastante coisa. E, geralmente, as coisas que vocês não conseguirem ver aqui na mesa que eu organizei. É porque, geralmente, já tem no armário. Então, já tem óleo no armário. Leite já tem. Então, assim, as coisas que eu não trouxe é porque, realmente, já tem no armário. Então, não tinha necessidade de trazer mais. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece, ó, de deixar like. De estar se inscrevendo no canal se você me assistiu pela primeira vez e não é inscrito ainda. Tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.